Dugions of Fate Eu não tenho gravado aqui, mas eu cheguei a jogar em grupo E cara, foi algo divertido Num nível Não no nível Zelda Force Worlds Mas algo bem próximo ali Que dá pra fazer uma zoeira bem interessante Pra quem gosta de jogos cooperativos locais, como eu Ele é um jogo muito bem humorado Ele segue todas as métricas de um RPG clássico Tem a parte de cidadezinha em que vocês se equipam E se preparam pra próxima dungeon Escolhem o destino, pra onde vocês vão O que vocês tem que fazer E de masmorra em masmorra vocês tem que aprimorar suas habilidades Comprar itens novos e reviver os mortos Os amigos mortos no cemitério O Dugions of Fate foi desenvolvido Pra uma competição A TIG Source Assemble Em que os desenvolvedores pegam gráficos, sons E músicas de outros jogos E fazem um jogo novo com isso Então esse jogo que vocês estão vendo Ele tem a mão de várias pessoas, talvez vocês estejam reconhecendo os gráficos Se eu não me engano esses gráficos Eles são de domínio público Então você vai ver uma grande tonelada De Dugion Crawler e Roguelike usando esses mesmos gráficos Esse jogo foi desenvolvido por um cara só Que é o Brent Allison Ele é conhecido também como Pulse Meat Eu vou deixar o link dele aí O Pulse Meat tem vários jogos Inclusive usando esse mesmo gráfico Só que ele consegue fazer uns Dugion Crawlers muito criativos Muito inteligentes E de extrema qualidade Esse jogo ele é muito bom Tanto pra você jogar single player Em momentos que você tá à toa E pra jogar um cooperativo local também Juntar a galera Ou dividir as pessoas no teclado Ou você colocar o seu joystick ali Ele é um Dugion Crawler cooperativo Completamente gratuito E é raro a gente ter jogos gratuitos Cooperativo local Dugion Crawler E eu fico muito feliz em falar que Dugion of Fate Não se engane com os gráficos Não tem preconceito com esse jogo Vejo que muita gente tem preconceito Sobre jogos com gráficos um pouco mais simples Só que Dugion of Fate Ele consegue te trazer horas de diversão Principalmente se você estiver jogando ele Com o cooperativo local Quanto mais pessoas melhor Você tem que jogar Dugion of Fate E é um R court E é muito jeito Vamos lá E é um vídeo